Vou jogar para vocês, Fred, duas. Banguei por cima, vou jogar mais uma. Mais uma. Fred, Fred, Fred! Primeiro TR. Pode CT. Ajuda aqui, mais um choque, morreu. Peguei o choque, pode CT. Vidro, vidro, vidro. Quer ir para o caminho? Meio, meio, meio. Cadê? Cadê? Nossa, nossa, nossa. Nice. 1-1. Mini. Go, game, gago. Nice! Yeah! Brad! Para o choque. Ah, acho que eu vou trocar muito de fora, velho. Dei maldade. Quer um smoke ou não? Não quero nada, seu. Eu estou lobby aqui de mech10, causado na B. Ok, aqui vamos lobby, vamos para fora. Eu vou esmocar uma choque, Yuri. Está voando aí. Eu estou smoking blue blocks. Você está fazendo a minha parte. Eu estou com o meu. Aqui está indo na montanha. Ele é da poca, mano. Boa! 7. Minho. 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 Flashed. Minho. Mini. Flashed. Flashed. Minho. Clash. Minho. Vamos lá. Vamos para o Heaven. Ah, você viu o Dut. Um avento, um avento. Vamos lá. Vamos para o Heaven, vamos lá. Você pode fazer ruas aqui no Heaven para nós. Bem embaixo, hein? O Gary pegou o Double, tá? Garante o Double para nós, Gary. O Double é nosso, pode ficar aí. Eu tenho uma Smoke depois. Watch out, single. Vou ter na Agree. Double não vem. É single. Both there, I guess. Back side. Single, single. Tomou o tiro, tá? A single? Single. Yeah, yeah. Out single, out single. Same. Both there for a walk. Terrorist. Out single. O Fallen, dá um Táb. Foto do cara, a teta dela tá me balançando? Foto de quem? Ah, primeiro, primeiro Balançando O cabelo dela tá me balançando A teta dela Teta não, a cabeça, ó É, porque quando mexe a cabeça, mexe a teta automaticamente Deixa eu ver se a minha teta mexe aqui Mexe, mexe, mexe Ah, bora Comprei, Igor, mano Tomei uma pedrada de scout Cuidado para o Lush Lobby Olha o modo de radio Olha, três no B Nada fora AK no B Vou entrar a porta aqui Três no porta Peguei a hunt Teta morreu Foto de cat, eu acho Sai, sai Sai, sai AK Ah, não sei Sai, Thiago Já AK E aí, Henrique, quer alguma coisa? Você é o primeiro respawn, mano Mano, é, banga da base TR aqui que eu vou picar o cara Na casa mesmo? Tá, banga pra você Guerri, você vai picar a hunt com a minha flash Vamos lá Quebra o vidro, quebra o vidro pra mim Só pedi, Guerri Calma aí, você não acha Não, ele tá aplicando só Nossa, não, 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 não Não deu Quer trabalhar a rampa aqui? Bora Ah, deslocou, deslocou um e a gente pega Quebra a porta, Guerri, quebra a porta com essa Quebra aí Vem comigo aqui, vai pegar esse cara aqui Vem comigo Pera, pera, quebra Vai vir na esquerda Vou rolar a Duto Vai Apagou Algo catch, tá? Algo catch Vou fingir descida a Duto Vamos pegar B, vamos pegar B agora Let's take B, let's take B Dá uma flash aqui, eu baga duas Toma ali pro catch pra você Olha o flash no meio Cai Duto, cai Duto, cais Pode B Go B, go B, go B Tasha, molotou V, catch Lima, molotou V Tasha, molotou V, catch Flank, flank, radio Ai, que humilhado Você tá uma ducou de pera Você faz deixar a bola aí, eu convim em você, mano Faço Faço a morte, você tem que esperar minha bang, tá? Tem que molar paredão, né, alguém? Tô molotou Eu não tenho pra quebrar só É, eu não jumpa Break, break the door, Vigo Break, break the door Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Droga pra uma banheta Cadê minha banheta? Calma, piquei Fo comecei Volto ou outro Eu vou flash preparados helicopters Estou pronto Tem quecher terra aí, calma Peguei outra Catch, catch Cama da casa cat Vai, 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 vai Go! Crédito, crédito Legal! Beleza, Gary Nois Melhor impressão do Caceratops que eu já vi na minha vida, mano Tem mais um round de arma, hein? Drop pra mim Drop Drop na caixa do fora, Gary? Tô Thanks Come on, come on, let's go! Vou apagar uma Amei Pode estar avançado não, Smoke Peguei, peguei Molto V vermelha Crédito Vou apagar CT Vou acabar apagar 1 Secret, 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 secret 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 Paula a boca do secret Ah, nao Nos . 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 Ah... Outside. Reveal de issue one. Secret. One. Give me another credit. Que isso, gago? O cara bangou lá É, nem quis olhar, mano Nem olhou mais O que eu faço é pegar a bola de novo, mano E aí? Eu quero pôr uma bang, pai Não, eu vou usar mais bang, se eu for chegar a bola eu vou usar Não, mas vamos pra outra coisa Roba a B pra nós aí, Yuri Não rogo Só pra não pegar mais smoke aqui Não tem que andar muito Merda, perdi mais smoke E você de novo Nem onde tá a outra Colado, colado Tá sozinho, inclusive Deixa eu ver Vi? 2B Vamos com 10 Vamos dar com 10 Vamos 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 Estou morrendo no caso Vamos lá em cima da casa pra não diga aí Tá Se quiser tô pronto Um comporta Tem um secret Vim por fora Alguma aberta Eita É mano Ovalinho na moral vou te dar um ave Vamos lá mano Já vai ganhar um ave Vamos lá então Faz um tchaca-bola de novo CV Não era ganhar Meu Deus do céu Vamos lá de novo Tomar suporta Tomar top hut Tomar com a terra Vem dar comigo Vem dar Vem dar Vem dar Vamos lá, vamos lá Tomar com a terra Tem que fazer tudo? Tem que desmocar a terra depois aí, já perdemos Ficou pronto Tem Pode fazer Tetriss 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 Black inside Ninguém entrou Tetriss Ninguém entrou Vai entrar agora, calma Terra, terra 1 Eu vou chorar, eu vou chorar Tem algum ai do meu playmaker fora mano? O cara solta uma caos ai O que? Falou que ele ta jogando CS estúpido É o deles parece bem estúpido Paguei Eu vou desbocar o Sigurd, pelo Sigurd não morro do meu Cred, chain de novo Pegou, pegou Peguei de terra Uh, alguém ri Tá já no ICT mano, o bagulho ia ficar louco Que? Essa estúpida mano Infelizmente me pegaram, não digo um pouco de preguiça Peguei de terra É verdade É, fala Tá louco, passei tático o dia inteiro, jogo igual um desgraçado o dia inteiro Certo, a coisa que eu não quero passar aqui é calma Tá louco mano É, não é assim Olha eu vou fora, se vocês puderem não osmocar o motório dele pra eu poder matar ele seria legal mano Pô vai fora lá trocar um tiro Mano, eu não tenho osmov esquisita Tomara Isso me ajuda muito mano Matar esse cara da terra agora Vai se eles vão esfora lá Ah vai se eles vão esfora lá E? É 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 Teve É É Não É É É O que é isso? Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Polishop, Shucks O Scout tá falhando eu de novo Não Não Estou gravando Um Agora nós você tem Let's go Gui ri B, Gui ri B Gui ri B Ramp Vocês, vocês play A Ok Capitão Quero entrar B mano, eu to de dual e Boa Tov Pega ai, pega ai Taça dual e vai ai Fica na esquerda ali Fica 2B aqui, joga 3A Estão fora mano É A né velho Feche A Quero Você vem da casa, bomb Tech Lobi Casa e Bomb Casa e Bomb Valeu Iuri, boa ajuda mano Ah mano O que é isso? Vem aqui Yuri, vem, vem Pega o pé Será que eu mata? Não mata Vai pra esquerda, vai pra esquerda Passar um ferrado A plataforma 1 Tropei Porta o tomo hs Vai sair porta hs Morreu O caduto do nadando Que bom Se ele ficar fugindo ele morre na bomba Ele to nessa caia em Você acha? Essa ai a cara acho que ele cove mano É agora hein mano Começou velho agora Zero a zero Guerri já vou impactar já Guerri Rush B nós dois mano Joga uma smoke aqui que eu vou fazer uma gay quebra Ela vai matar o cara do rádio Bora Tá rindo mano Nada Eu te dou uma smoke Boa impacto mano Você vai smocar assim que você passar do cat Senão ela não chega lá certo lá Passar do cat você solta já É passou daqui você solta Solta Bora 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 Boa voltamos Mais um rádio Cuidado 3 rádio 3 rádio Go lower go lower Eu não sei se passou Eu não sei se passou Agora passou passou Eu vou jogar A Tá descendo Just base pra mim 2 rádio 2 rádio 2 rádio Nossa Nossa Assustou Fala o cara não quer jogar ali O cara me mirou mano Fala hein Não zoada Terroristas ganham Ah Cara tá pinto jogar ali não Tinha que ter ganhado esse round aí Porra eu vou fazer o Kai mano Deu certo nessa play né Gary como você viu Deu Belicho Belicho como cara Tropei mano Ah velho Meia compra Meia compra Move it move it Belicho Tá bom Throwing smoke Throwing fire Fora Não 3 B Puxa o B 4 B 1 1 10 3 B 4 more 1 dar 1 dar Tem 1 com 10 mano Que isso ai pa Que isso ai pa tão Descíveis 4 Puta, não, mano. Valeu, mano. Tá no milagre agora, hein, mano. Vocês tão fingindo que tão zoando, né? Isso que é legal. Eu não tô, pai. Eu não tô zoando. Todo mundo tá perto de vocês aí no chat, mano. Eles não tão ajudando. Vai. Vou ajudar agora, mano, vai. Agora tem uma arma, velho. Pensar no cat aqui. Tá louco. Isso aqui é insta-bad. É B de novo, né, mano. Cravei, cravei na boca. Quarta. Não tem nada. Fizou o KB para nós aqui. Sip. Quebrei na tela da rampa. Peguei por favor. Quebra, cara. Não tem nada, pai. Tem nada lá no exterior. Tem nada lá no exterior. Tomei dois smoke. Esse bloqueio um. From no exterior. From no exterior, galera. Boa, falta só sete dessas, vambora. Mano, a gente vai ganhar esse mapa aqui, velho. Eu acredito, mano. O cara tá trolando, danizado, velho. Vocês não tão me ajudando, mano. Agora ajudaram. Legal, agora. Legal, agora. Legal. Para, para. Legal. Taca tudo, mano. Tô sacando, mano. Vamos, vamos, chok, chok. Vc, casa. Cadu de baixo. Parou? Bone, sai, sai, sai. Vc, lobby. vai 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 mano vai você falou vai com certeza vai já marcando seu não cheio careful haven soon or mini, lobby clear o cara não vem mais aqui nem filteno, mano, talvez entre nossa ele tava posicionado tá, tava o tempo todo na direita já dá uma up aí Yuri mas é melhor você matar com essa up porra acabei de segurar o ar e dois fechando uma casa você segurou o ar? vou pegar o pom um 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 Caralho, rapaz, hein? É do montanha. Caralho, rapaz. Ah, que gostoso, mano. Passa a passa, hein, mano. Três armadas? A gente consegue, pô. Digo mais aqui, aqui é agro birr e você, mano. Vamos bolar, vamos picar atrás. Vou pra direitinha, tá? É que deixa de bola gay, Yuri? Aguei pra você, ou não? Eu não sei, não. Cuidado rápido aí, Yuri. Tá em dois. Play bing. Vocês treinam pra direita pra nós. Incentivary out. Throwing fire. Grenade out. O cara fora, tá? Mini, tá mini, mano. Alô, outside. Outside. Tô voltando aí. Tô voltando aí. Quer descer, quer ir você? Pode ter secret. Vou descer, vou descer, vou descer. Peguei vidro, Yuri. Quer quebre? Não, não, não. Pode ser você. Ok, ó. Quebre a gente já, secret. Secret, secret. Eles estão... Eles estão indo. Tá embaixo, quer ir? Tô. Secret, quer ir? Ai, 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 secret! Parabas! BB, BB, secret. Pode subir aqui. Pode subir aqui. Pode subir aqui. Watch out. Watch out, Vance. Acho que eram uns três embaixo, viu? Single. Single. Launch B single. Dois, dois, saiu. Tô tendo single, amigo. Tereci, mano. Tereci, mano. Anti-terrorist, ganho. No meio doente. Tereci, mano. É uma D aovo. Dejão chama pra eu jogar esses dois nãois. Hahahaha. Dejão tem um trabalho pra eu jogar esses dois nãois.